Olá alunos do sexto ano, estou passando para vocês a correção das atividades de matemática da semana passada. Lembrando que se vocês verem, vocês fazem aí a correção da apostila e conforme vocês verem que estão tendo alguma dificuldade, errando muito, algum exercício, me procura, tá? Mesmo que sejam as atividades da semana passada, fala, olha, eu corrigi aqui, mas eu vi que eu errei, eu não entendi, então me procura para a gente estar tentando sanar as dificuldades que vocês vão tendo, tá bom? Passando aqui então as respostas e qualquer coisa vocês me chamam. Então na 1 aqui, após realizar a divisão, então vai responder sim ou não. Na letra A não, B sim, não, sim. Na 2, desses números aqui, quais dá para dividir por 7? Apenas 56, 63 e 147. Na 3. Dos números de 0 a 19, quais são divisíveis por 2? Como assim de 0 a 19? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 19. Desses todos, quais dá para dividir por 2? Então são esses aqui, ó. Por 3 são esses. Por 5, 0, 5, 10, 15. Por 10, só o 0 e o 10. Por 20, só o 0 e por 30, só o 0 também. Então, lá no exercício 5, essa fica a ordem, o verdadeiro, o falso, o verdadeiro, o verdadeiro, o falso. Na 7, de 0 a 44. Quais são os números que dá para dividir por 5? De 0 a 44. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 44. Então fica, ó. Quais desses eu consigo dividir por 5? Basicamente, são os que aparecem na tabuada do 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 33, 5, 40. E a mesma coisa aqui, ó. Quais são os números naturais que dá para dividir por 3? Que são maiores que 15, ou seja, começando a 16, e menores que 39. Ou seja, vai até o 38. Então, 16, 16, 18, 19, 20, 21, até o 38. Qual dá para dividir por 3? Esses aqui, ó. Certo? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí para dar uma olhada. Continuando, indo lá para os critérios de divisibilidade. Quais dos exercícios a seguir dá para dividir por 2? Lembrando, critério de divisibilidade. Por 2, o número tem que ser par, né? Tem que terminar em par. Então, só dá para dividir por 2 aqui. A B, a C e a F. Escreva os números divisíveis por 2, maiores que 1. Ou seja, começando no 2 e menores que 19. Indo até o 18. Do 2 ao 18. Esses aqui são os que dá para dividir por 2, né? De 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 18. Esses eu consigo dividir por 2. Quais números seguintes são divisíveis por 3? Lembrando do critério de divisão por 3. Tem que somar os algarismos, né? Por exemplo, aqui, ó. 3 mais 3 é 6. Mais 1 é 7. Mais 0, mais 0 dá 7. Como o 7 não está na tabuada do 3, esse número não dá para dividir por 3. Então, aqui na 11 é só a D e a E. Na 12, ó. Sem fazer a divisão, por que esse número aqui é ou não divisível por 3? Ele é ou não? Ele é porque se eu somar esses algarismos aqui, ó. 3 mais 2 mais 3, vai dar 15. E 15 dá para dividir por 3. A 13, a sequência aqui, ó. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Continuando aqui. 14. Por que os números de 3 algarismos iguais, 5, 5, 5, 7, 7, 7, eles são divisíveis por 3? Porque se eu somar os algarismos, vai ser um número que 3 vezes ele dá um número divisível por 3. Como assim? Por exemplo, 5, 5, 5. Se eu somar os algarismos, dá 15, né? 15. E 15 é divisível por 3. Mas o 5, 5, 5 é a mesma coisa que eu fazer 5 vezes 3, que dá 15. Então, sempre que tiver 3 algarismos iguais, vai dar para dividir por 3, tá? Aqui. Quais desses números dá para dividir por 5? Lembra? Eu falei para não fazer por 4. Por 5. Só o 520 e o 1000. Continuando. Esse número aqui, ó, ele é divisível por 5? Não, porque não termina nem em 0 nem em 5. Esse número aqui, dá para dividir por 2? Esse aqui, ó. Dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par, né? Termina em 0. Não, porque se eu somar os algarismos, dá 13. E 13 não é divisível por 3. E dá para dividir por 5? Sim, porque ele termina em 0, tá? Na 18. Quais são os números naturais de 2000 a 2010 que dá para dividir por 2, por 3 e por 5? 2000 a 2010. 2001, 2002, 2003, 2004, até 2010. Por 2 são esses. Por 3 esses, ó, 2001, 2004, 2007, 2010. E por 5 só 2000, 2005, 2010. Seguindo, né, os critérios de divisibilidade. E para finalizar, tem lá por 10, né? Que eu falei que era só para fazer por 10. Então, quais desses aqui eu consigo dividir por 10? Só o 4.890, porque é o único que termina em 0, né? Que é o critério de divisibilidade por 10. E fechando aqui, o último. De 8.000 a 8.100. 8.001, 8.002, 8.003, 8.004, até 8.100. Quais dá para dividir por 10? São esses, ó. 8.000, 8.010, 8.020, 8.030, 8.040, até 8.090. E por que eles? Porque eles são os que terminam em 0, né? E para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. E é isso, pessoal.